Aplausos Deixa eu apresentar a rapaziada que está aqui, me ajudando, me acompanhando. A minha direita temos Adriano Souza, bandeira. Ao lado dele, nem um pouco parecido, Luciano Magalhães. E a minha esquerda, Tiago Gonçalves. Aplausos E eu sou a DC, vou contar uma história que aconteceu. Eu tenho um parceiro, o Marcinho Moreira, de São Paulo, que me mandou uma certa feita, uma música, pra que quisesse parceria. Mandou essa música e demorou e nada de mim a música. Aí, depois de um tempo, ele veio me cobrar essa música. Não, nesse momento não surgiu essa, mas rolou outra, que é essa parceria, mas não foi. Se liga na história. Ganhei de presente, uma melodia de um grande parceiro, pediu pra que eu a fizesse primeiro. Dando total liberdade à minha criação. Pra falar de amor, falar de saudade, falar de problemas, tentei rabiscar, nada valeu a pena. Não estava legal, minha inspiração. Tentei colocar no papel as histórias da crise mundial, mas não ficou legal. Desemprego, falta de dinheiro, Fica, gente, sete e tal. Só assunto banal, não ficou legal. Fui então procurar me espelhar em quem chegou primeiro. Dois caros da vila, no PC Pinheiro, no Jô, no Candeia e no Vanderlei. Sou feijão, laraia, tão bonito quanto o Dona Ibone. Sede de criar, de criar tinha fome. Desculpa, parceiro, mas não me encontrei. Ganhei de presente, uma melodia de um grande parceiro, pediu pra que eu a fizesse primeiro. Dando total liberdade à minha criação. Pra falar de amor, falar de saudade, falar de problemas, tentei rabiscar, nada valeu a pena. Não estava legal, minha inspiração. Tentei colocar no papel as histórias da crise mundial, mas não ficou legal. Desemprego, falta de dinheiro, Fica, gente, sete e tal. Só assunto banal, não ficou legal. Então procura me espelhar em quem chegou primeiro. Dois caros da vila, no PC Pinheiro, no Jô, no Candeia e no Vanderlei. Sou feijão, laraia, tão bonito quanto o Dona Ibone. Sente de criar, de criar tinha fome. Desculpa, parceiro, mas não me encontrei. Desculpa, parceiro, mas não me encontrei. Valeu, 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 valeu. Obrigado, pessoal.